Por que não? Temos professores ambulantes. As pessoas ambulantes estão rolando. Eu falo da minha faculdade. Faculdade de Direito dos Dédicos de Médicos. Mas já virou uma faculdade que tem quase 39 anos, ou quantos anos tem, aquela universidade, e conta o superior dedo das mãos dos professores doutorados. Isto é sério. E vamos nos orgulhar. Conta o superior dedo das mãos dos professores doutorados, 30 e tal anos depois. Licenciados a darem, quase que regentes de cadeira. Isto é ensino a sério. Licenciados como regentes da cadeira. Isto não é sério. E do lado dos estudantes, eu mantei frio com a ciência científica da minha faculdade e insisto. Eu defendo que os professores com maior qualificação de universidade devem dar aulas nos primeiros dois anos. Obrigatoriamente. Os mais graduados. E eu fui para dar o primeiro ano em introdução ao estudo de Direito. E não canso de contar isto. Fui a uma aula em introdução ao estudo de Direito e queria encontrar uma definição compósita do que é Direito e Ambiente. E perguntei ao aluno, o que é Direito? O conjunto de normas, tal, tal, tal. O que é Ambiente? E o aluno me diz, Ambiente? Bom, quando estamos em casa, dançados, matados. Com a família? Festa. Isto é o Ambiente. Obrigada, gente. Obrigado.